De lua, da brisa vem tomar, eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o teu beijo, arroba uma lua de neve, de neve Danço a rolar o que e o tcha-tcha-tcha, só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sussumar, quero ouvir você chanar Danço a rolar o que e o tcha-tcha-tcha, só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sussumar, quero ouvir você chanar Damn son, these bitches want some, hey Freddy can I up, no bitch you fucking don't Damn son, these bitches want some, hey Freddy can I up, no bitch you fucking don't Hello, hello bitch, what you want, getting up a phone, lots of bullshit huh Take a give a damn about a silly old grip, bitch I'm gonna rob you, bitch I wanna miss Don't wanna talk man, give a fuck, run your shit, slip, give a nut, better not be in the streets Run up on me, get the back right in the streets I don't need to hurt you, but I need more money, kinda funny, how the Freddy run up on you, you would love me Do it shit, uh oh, I think I gotta go, big bitch, what you wanna know Made a hit, though, kill the back, though, big bass, way the bass, hobo But damn son, these bitches want some, hey Freddy can I up, no bitch you fucking don't But damn son, these bitches want some, hey Freddy can I up, no bitch you fucking don't Noite de luar, a brisa vai tomar, eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto teu desejo, a querer o teu beijo, e na rua numa lua de mer Danço a rolar o que e o tchá tchá tchá, só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar, quero ouvir você chamar Danço a rolar o que e o tchá tchá tchá, só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar, quero ouvir você chamar Danço a rolar o que e o tchá tchá tchá, só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sem somar, quero ouvir você chamar